Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do nosso programa Conexão, programa da Prefeitura em parceria com a Lagoa TV. Hoje, para lembrar para você que neste domingo tem o primeiro desafio Mountain Bike, que vai ser sediado e organizado aqui em Tapes, é uma realização da Academia Japura Sport Fitness, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tapes, e que vai reunir centenas de ciclistas e turistas neste domingo aqui em Tapes. Este desafio pretende reunir os principais ciclistas aqui da Costa Doce, vai ter largada na Avenida Assis Brasil, aqui em Tapes, e vai circular por cidades da Costa Doce. Diversos turistas aqui das cidades da região já confirmaram presença neste evento aqui em Tapes. Turistas e ciclistas de Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Camacuã, Chuvisca, Serro Grande do Sul, entre outros. Portanto, será uma oportunidade, inclusive de neste domingo, para aquecer o comércio e também desenvolver o turismo aqui da cidade através deste evento. Outro recado interessante que a gente está mostrando nesta edição, daqui a pouco a gente vai conversar com um dos responsáveis pela realização do evento, o Japur Daniel, é que este evento, a largada do evento, todos os bastidores e todas as características iniciais deste evento serão exibidos ao vivo numa edição especial do programa Conexão que a gente está preparando. Portanto, fique ligado na Lagoa TV no domingo, porque a gente vai estar transmitindo ao vivo como vai ser essa largada do desafio mountain bike, este desafio organizado pela Academia Japur Sport Fitness com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapes. Há pouco conversei também com o prefeito Silvio Rafael aqui de Itapes, com o chefe de gabinete Guilherme Chinof, e para saber e colocar também para a nossa população, porque a Prefeitura vai estar realizando melhorias de infraestrutura para justamente deixar tudo ok e tudo apto para o evento deste domingo acontecer este primeiro desafio mountain bike que acontece neste domingo já aqui em Itapes. Desafio de mountain bike que a gente busca atletas da região, da região sul, Porto Alegre, Camacuã, Guaíba, Barra, Pelotas, Rio Grande. Como tu comentou, movimentar o comércio da cidade e incentivar o pessoal no esporte, no ciclismo, que é um esporte bem saudável, com pouco risco de lesão e salientando que não é competitivo. Qualquer um pode participar, vai ter três percursos, de três níveis diferentes, o pessoal que está começando vai no percurso menor, o intermediário pega o de 60 km ali e o cara que já está mais cascudo vai no 120. Encontro a timeline e o cara que está acontecendo hoje. E aí 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 Obrigado.